O que dá hoje o que para sorrir O que vai precisar para ser mais uma vez Diga hoje o que suportar, como comportar, vencer Tudo que é brilho ou remoder Pra sempre mudar com a mesma paisagem Pra sempre fingir em um cenário real O show do dia a dia não completa mais Esta cena não satisfaz nem nunca o fez Vendo isso sempre parece vazio Não parece ser um caminho Metas demais pra entender o porquê Pra sempre mudar com a mesma paisagem Pra sempre fingir em um cenário real Pra sempre, pra sempre tudo Pra sempre tudo Espetacular Espetacular Quanto mais gastar e o que mais dizer Diga já vimos destino Garantes O que foi que passou Diga pra sempre se arrepender Sempre incompleto Usado como um forteiro Pois tudo É garantia Pois tudo É garantia Não me vale mais Não te vale mais Não vale a ninguém Mas só ninguém consegue ver E o que fazia Entender Foi digerido Quanto mais correr Quanto mais gastar, e o que mais te dê? E o que mais te dê? E o que mais te dê?